Depois de um resultado como esse, fica até difícil de falar. Trabalhamos intensivamente para esse jogo. Viemos sabendo da dificuldade que seria, mas o placar foi totalmente diferente do que a gente pensou, do que a gente trabalhou durante os dias que antecederam esse jogo. Então, lamentar muito o que aconteceu aqui hoje e a partir de amanhã, já que trabalhar pensando na Libertadores. Sem dúvida, depois de um jogo desse, como eu disse, é um placar que ninguém espera. A gente fica emocionalmente um pouco abalado, mas já foi, não volta mais, não tem como mudar. Então, é a partir de amanhã, já começar a pensar no The Strongers e procurar trabalhar forte durante esses dias para que na quinta-feira a gente possa fazer um grande jogo e conseguir a vitória. Cirino, pode tirar o fone agora? Daremos sequência à entrevista coletiva com a pergunta do repórter Robson De Lázari. Cirino, o time hoje não finalizou nenhuma vez na direção do gol. Você teve uma oportunidade, até pareceu ter um lance de mérito, que eu ganhei na velocidade, mas foi meio casual até ter chegado daquela maneira. Por que você interpreta que isso está acontecendo, um jogo como hoje, com o Atlético com o elenco tão reforçado, não levar praticamente nenhum perigo para o adversário? Como eu disse, a gente trabalha intensivamente durante a semana, durante os dias que antecedem os jogos. E, infelizmente, a gente tem chegado nos jogos e pecado um pouco nesse quesito, deixando muito a desejar nessa questão de finalizar, de machucar o adversário. É continuar trabalhando, não tem outro segredo, a gente tem que continuar trabalhando. Sabemos da nossa qualidade, então é só com o trabalho que a gente vai mudar isso. Na primeira resposta, você até disse que é complicado vir até da entrevista, mostrar no linguajar do futebol, dar a cara a tapa nesse momento, mas até pela sua experiência e um ídolo do clube que você veio aqui. O que você teria para falar para o torcedor nesse momento que espera uma realidade totalmente diferente do que foi visto nos jogos até agora, especialmente nesse de hoje, com uma derrota por 4 a 0? O que dá para você falar do torcedor e como é que estava o clima ali no vestiário, sentindo depois desse resultado? O que eu acabei de falar para os meus companheiros. Eu estou me sentindo muito envergonhado. O que nós fizemos aqui hoje não condiz com o trabalho da semana, o trabalho que o professor Alberto, junto com a sua comissão, vem fazendo. Não condiz com a qualidade do nosso elenco. Então, o que eu tenho para dizer para o torcedor é desculpa, mil desculpas. Assim como eles, também me sinto muito envergonhado. Essa camisa é muito pesada e esse clube representa muito no futebol mundial. A gente não pode, respeito o São Paulo, mas a gente não pode vir aqui e tomar 4 a 0. Oi, Cirino. Boa noite. Você até falou que o que vem acontecendo nos treinos não aconteceu na partida. O Alberto falou isso para a gente lá em Caracas e me chamou a atenção. E hoje, de novo, por que isso está acontecendo com vocês? Mais uma pergunta difícil até de responder. Como eu disse, a gente trabalha bastante. O professor Alberto pede bastante intensidade nos treinamentos, porque é a cara do Atlético, é a identidade do Atlético, é isso. É intensidade e é volume de jogo, tanto com a bola e sem a bola. E, infelizmente, nos jogos a gente não está conseguindo colocar essa intensidade, tanto para jogar com a bola e sem a bola. Mas, também, a gente tem que trabalhar. O grupo ainda não está completo. Não é uma desculpa, mas ainda a gente tem muitos jogadores fora, que, com certeza, vai nos ajudar bastante. Então, a gente tem que continuar firme trabalhando, porque o ano é longo e eu tenho certeza que, daqui para frente, as coisas vão melhorar. Serino, vocês sentem confiança no trabalho do Alberto Valentim? Como é que vem sendo essa relação de vocês com ele? Porque o torcedor está questionando muito o comando técnico da equipe. O que você pode dizer para o torcedor nesse momento? Eu acho que o jogo do... Apesar de ter sido um amistoso, eu acho que o jogo do América mostrou como é que é o nosso clima. A maioria dos gols, se não todos, a gente foi na comissão, a gente foi no banco, comemorou todos juntos. E é assim que tem que ser, todo mundo junto, independente do momento, se é um momento bom, se é um momento ruim, a gente tem que estar junto. E espero que assim seja.